O Instagram Shopping. Eu vou mostrar aqui com este quadro, talvez assim, assim estou um bocado grande, ok, assim estou melhor, estou mais pequeno. Então estou no blog oficial do Instagram e temos aqui a informação de como é que isto funciona. Portanto, será uma publicação, ao que parece, portanto ainda não está disponível, mas estará este mês em princípio, segundo a informação do Instagram. E, portanto, vamos ver, neste caso, estamos a ver aqui uma imagem em que está tagado com produtos e ao clicar no produto eu consigo comprar o produto. Curiosamente, o Facebook tem uma função idêntica, que é identificar produtos. Para quem já tem a loja no Facebook, esta é uma função disponível muito interessante e realmente é idêntica a esta. Esta nova função do Facebook eu já tenho, não está disponível para todos, implica que tenha uma loja no Facebook. vários vídeos também que explicam como é que funciona. Eu posso pôr aqui, reproduzir um deles, só para terem aqui uma ideia. Cá está. Portanto, está a aparecer no feed a informação. Tocou no produto. Aparece duas identificações. Aparece o produto, uma descrição do produto com o preço e depois a opção para comprar. Portanto, é muito idêntico àquilo que no Facebook já há muitas páginas têm, em que é possível publicar no próprio Facebook um post que é um produto. Portanto, aqui o loading vai ter ao site. A compra ocorre no site mais uma vez, tal como no Facebook, embora no Facebook vai em breve também ser a compra dentro do próprio plataforma. Vamos ver. Portanto, esta é uma novidade interessante. Tenho aqui no Facebook também o vídeo que eu publiquei na minha página. É idêntico àquilo que eu vos acabei de mostrar. Portanto, explica como é que funciona aqui o processo de compra e de identificação. Por isso, esta é uma função interessante. O que é que vocês acham? Vão passar a utilizar a compra no Instagram ou não? Vocês utilizam o Instagram também para fins comerciais, fazendo publicidade ou não? Só foto ou os fins orgânicos? Acham que pode ser interessante para vocês? Eu acredito que sim, que possa ser. Se bem que o Instagram é realmente, essencialmente, para comunicação de engagement, portanto orgânica. Naturalmente, também é possível fazer publicidade através, diretamente da aplicação, agora com as business pages, mas também através da publicidade no Facebook.